Você tem uma dívida de 900 mil, aí o banco fala, tá, a gente quita por 3.800, aí você não tem um centavo, prioriza organizar suas finanças, fazer fotografia financeira, cuidar do que precisa ser cuidado, e aí você vai ganhando tempo para negociar com o banco. Tem duas coisas sobre essas empresas que prometem coisas com as dívidas. Primeiro, que muitas delas vão fazer coisas que a gente pode fazer sozinho. Por exemplo, a gente falou bem no início aqui do podcast das pessoas que têm uma dívida de 200 mil, que inicialmente era 12 mil, virou 200 mil, aí a pessoa vende a casa para quitar. Não precisa, porque depois de algum tempo, o banco começa a querer negociar com você. Primeiro, porque ele sabe que aquela dívida está juros sobre juros, que aquele valor nem é aquele valor mesmo. Segundo, porque ele não pode ficar com uma lista de inadimplentes muito grande, então é do interesse dele também receber qualquer coisa. Então, assim, quando passa seis meses, um ano, o banco começa a procurar para negociar. Eu já vi dívida de 900 mil reais ser paga por 3 mil e 800. E não é atípico. Eu já vi... Qual é esse banco? Eu vou procurar. Cara, todos. Cento e poucos mil por mil e pouco, 300 mil por 30 e pouco, não é nem uma regra, sabe? Sim, sim. Mas são situações que... São situações que existem. Então, por isso que eu digo que prioriza organizar suas finanças, fazer fotografia financeira, cuidar do que precisa ser cuidado. E aí você vai ganhando tempo para negociar com o banco. Você vai fazendo uma reserva, guardando dinheiro, porque não adianta o banco. Você tem uma dívida de 900 mil e o banco fala, tá, a gente quita por 3 mil e 800. Aí você não tem um centavo, não adianta. Mas se você começa a dominar as finanças, e foi isso que eu fiz naquela época que eu comia miojo, eu, bom, vou jogar para cá, vou cortar aqui e tal, porque daqui a seis meses eu negocio isso aqui, eu quito minha faculdade, parcelo aquilo ali. Então, eu fui fazendo dessa forma, então essa é uma saída. Então, tem empresas que prometem te ensinar isso que eu estou ensinando de graça nas redes sociais, né? Caramba, legal. Então, não acho que seja necessário pagar por esse tipo de serviço. Eu lembro de um seguidor que me fez essa pergunta, me falou qual era a situação. Eu falei, ó, não precisa, faz o que eu falei no vídeo tal, assiste esse vídeo. Aí passei uns links de vídeo, seis meses depois ele falou, você tinha razão, não contratei a empresa e já está resolvido que tem minha dívida. Então, tem essa situação. Com relação a financiamento, no financiamento, dependendo de como você fez o financiamento, pode ter algum auxílio jurídico para analisar o contrato. Mas antes de pagar por isso, e toma muito cuidado, eu não vou dizer aqui que você deve contratar esse serviço, porque eu nem sei qual é a empresa que ela está procurando. Ela botou uma tal de aliança. Nunca ouvi falar. Então, assim, eu só falo daquilo que eu realmente já usei, sabe? Serviços que eu conheço. Toma muito cuidado. Tem muito golpe na internet. Tem um fake meu aí no Instagram pedindo dinheiro para as pessoas para investir em bitcoins. E teve gente que deu esse dinheiro, sabe? Não existe isso, gente. Não dê dinheiro para ninguém que você não conheça. Nem se disser que você, que é teu parente, não dê. Porque pode não ser a mesma e que se for, de repente, nem é uma boa se ajudar seu parente, né? Não ajuda com dinheiro. Manda ele seguir, domine suas finanças, que eu ajudo mais. Ótimo. Mas nesse caso, por exemplo, de financiamento, uma coisa que eu sugiro é, a grande parte do financiamento é daquele bancozinho, começa com cai e termina com chá. Mas eu não falo nome de banco porque dá um azar danado. Dá uruca, sabe? A live cai. Eu não gosto de falar nome de banco ao vivo, não. Tá certo. Mas esse bancozinho aí que faz todo, normalmente, financiamento, ele tem dentro do aplicativo dele um simulador de amortização. Porque tem muita gente que quando vai reduzir o financiamento, lá no banco, o gerente dá uma enrolada, aí antecipa boleto. Não é antecipar, é amortizar. Quando a gente faz amortização do financiamento, aí a gente está pagando o saldo devedor. E aí isso pode reduzir ou o valor da parcela. É pegar a última parcela? Então, não é necessariamente pegar a última. É pegar toda a dívida, usar o dinheiro que a pessoa está usando para amortizar, para quitar parte do saldo devedor, pegar o resto e distribuir em novas parcelas, de valores menores ou com menos tempo. Então, amortizar é diferente de antecipar. É... Amortizar seria tipo assim, se tem uma dívida que você vai pagar em cinco anos, é pagar um ano de uma vez. É. Tipo assim, ah, pô, estou com 10 mil. Pá, dá um ano de... É porque se você antecipar, é pegar um boleto do mês que vem e pagar agora. E não está... Não, é tirar o saldo. E dentro do aplicativo dos bancos, nesse banco que faz muito financiamento imobiliário, eu já fui lá, já entrei e fiquei brincando de simular amortização. Então, você consegue muitas vezes, pega, sei lá, o décimo terceiro, um bônus que você recebe, faz uns planos assim de amortização, que muitas vezes financiamento de 30 anos, você consegue quitar em metade, em 10 anos, em 8 anos, dependendo do quanto você dá para amortizar. Então, tenta simular isso antes nesse aplicativo.